Música Fala corredores, tudo bem? Mais um review de tênis dessa vez Essa máquina de correr aqui ó Esse, 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 esse É o New Balance 1080 V8 Vou colocar o outro pé ali Tá aqui o tênis que eu vou usar na muralha esse ano Percurs Up Esse vídeo tá sendo gravado, obviamente, antes da prova Mas tá saindo na segunda-feira pós-prova Então eu espero ter ido bem na muralha Ter feito muito bem os 42KM E vocês certamente já vão saber Ou não, se eu fui bem ou não Vamos torcer pra que dê tudo certo E eu estarei calçando Essa máquina de correr aqui Esse tênis chegou pra mim Finalzinho ali, início de junho E desde então Todos os meus tênis longos eu tenho feito com ele Esse cara, o 1080 V8 É uma evolução do calçado É um dos carros chefe da New Balance Pra corrida Um tênis pra quem tá buscando Amortecimento Quem tá buscando um tênis pra rodagem Provas longas Que é o caso da muralha Então vamos começar a falar sobre ele Primeira coisa Dá uma olhada nisso aqui Vendo? Ele é confortável Ele é macio E aqui na frente, ó Bem flexível E aqui atrás, não Tá vendo? Isso aqui é por querer Eles fazem dessa forma Pra poder ficar um tênis mais Confortável Parrudo E um tênis estável Sim, ele é estável Apesar de não ter uma placa de estabilidade aqui embaixo Como o outro modelo dos concorrentes Ele é sim muito estável Pra começo de conversa Cabedal dele Dá uma olhada, ó Tá vendo? Todo em mesh Respirável Tá? Muito bonito o tênis Pô Não precisa nem te falar que ele é bonito, né? Olha que coisa espetacular Me deu até uma pena de colocar ele pra poder correr Além de ser O mesh dele aqui Muito bem feito Não amarrota Tá? Eu rodei com ele mais de 100km já Tá intacto O acabamento do calçado Espetacular Tá? Apesar dele ter aqui Umas costuras Que o cage dele Mantém-se mais firmezinho Não incomoda em nada Tá? Aqui a parte de dentro dele, ó Língua E colar Também muito confortáveis A cor chuada A língua pode Passa a ser um pouco do ponto Dependendo da amarração aqui, ó Eu uso o último furo Tá vendo aqui? Ele tem o último furo E a língua Dependendo da meia que usar Ele pode até machucar um pouquinho aqui Porque passa um pouco do ponto Parte de trás aqui, ó O contraforte É um contraforte diferenciado Essa parte lateral aqui Que é acolchoada também E ajuda quem tem aquela bolinha no tornozelo Não ficar roçando Não ficar machucando E aqui o contraforte dele é bem rígido Mas Não machuca Inclusive aqui em cima é bem molinho, ó Mas aqui a parte de trás Onde o tênis te abraça o tornozelo Ele é firme E não te machuca A tecnologia de amortecimento É a Fresh Foam Na parte de baixo Todo aqui, ó Do solar do tênis Vou te mostrar um detalhe, ó Como é que ele fica? Na parte de fora do tênis Esses losangos aqui, ó Eles ficam pra dentro E aqui O amortecimento funciona E na parte de dentro do calçado Esses losangos São todos pra fora O que que acontece? A parte de dentro do calçado Ele é mais rígido Enquanto na parte de fora aqui Ele é mais confortável Ele é responsivo Então você sente que ele Amortece bem Aqui como se fosse uma placa Por exemplo O cara que é um pouco pronado Que os bustos nos tênis Pra quem é pronado Ele faz esse efeito Não é o caso Esse é um tênis pra quem tem pisada neutra Ou uma leve pra nação Mas é pra pisada neutra Beleza? Então esse é o Fresh Foam Que é a tecnologia Da New Balance Eu fiquei muito satisfeito De calçar esse tênis Fiz meus treinos E foi assim Super bem Passou até da minha expectativa Gostei demais É um tênis muito confortável Macio Só que ele é um pouco pesado Por que? É um tênis de rodagem Ele pesa aí Próximo a 300 gramas Que é o meu tamanho 40 Tá? E pra quem busca um tênis Dessa forma aqui Tá vendo aqui? A forma dele A frente dele O cabedal dele É um pouco maior Tá vendo aqui? Ele tem Ele não é estreito A forma dele é um pouco mais larga Então pra você que busca um tênis Mais confortável Pra ter ali de repente O seu pé ficar mais confortável Mais solto Não tão solto Pra poder perder sua corrida Mas Pra ficar mais confortável Passado Pode ser uma boa opção Tá? O solado dele Eu vou mostrar então Os dois pés Olha que bacana Tá vendo aqui? Ele tem um gripe maneiro Não escorrega Tá vendo aqui? E essa parte colorida Não é porque o pessoal Fala Vou fazer um colorido bonitinho Não Isso aqui é tecnologia São pontos de pressão Onde foi feito um estudo Tá? E aí ele mostra Onde tem maior desgaste Do calçado Pra poder Eles estudaram Obviamente Pra poder fazer aqui Várias formas de borracha Pra você poder ter um calçado Com maior durabilidade Então Olha só Tem mais de 100km De rodagem Nesse solado aqui Tá intacto, né? Tá novo Só tá sujo Mas tá novo Beleza? Tá aí então O New Balance 1080 V8 Um dos tênis mais procurados Da New Balance Acho que é o carro-chefe Da marca atualmente Tem desse modelo De várias versões Inclusive A versão feita especial Pra Maratona de Londres Que passou recentemente Vou colocar as imagens aí Das cores disponíveis No mercado A versão dele de Londres Essa cor aqui Sem dúvida É uma das mais bonitas Eu fiquei Sem sacanagem Todos os testes Que eu faço primeiro É de trabalhar com calçado Eu fiquei uma semana Trabalhando com ele Eu não consegui colocar ele Pra poder correr Eu conversei com o pessoal Do marketing do New Balance Eu falei Cara, eu tô com um grande problema Que eu não vou colocar esse tênis Pra correr Ele é muito bonito Mas Obviamente Testei Fiz esse sacrifício Pra mostrar pra vocês Pontos positivos dele São inúmeros Confortável Responsivo Bonito Não é tão pesado assim Quando você tá correndo com ele Tá? Mas ele não é um tênis leve Por exemplo Como o Zant Que é um tênis de performance Que tem a forma estreita Totalmente diferente Desse calçado aqui Que também tem um fresh pom É o primo dele Mas esse aqui Não é tão pesado assim Olha só Mas é um tênis Que você cai Rodando por horas E aí você De repente Vai comprar Um tênis Que não é pra você Então esse tênis aqui Pra quem que é? O cara que é Como eu Por exemplo Que sou pesado Não sou rápido Pra quem tá buscando Um tênis de amortecimento Um tênis pra provas E treinos médios A longos Essa é a opção Um tênis confortável Um tênis pra você ficar ali Com ele Esquecer que tá correndo Pode ser uma boa opção Se você busca um tênis Muito leve Pra performance Pode não ser Essa opção aqui Detalhe Dois pontos negativos Que eu achei nele Preço Preço bem puxado Até que agora Consegue achar Dependendo dos sites Da internet Com os preços Mais em conta Mas em geral Ele saia A R$749 Sei lá né Hoje em dia Vale a pena o investimento Mas é bem puxado Mas depende muito Do seu uso Tá Outro ponto negativo Como eu disse A língua dele Ficou pegando um pouco Acima aqui no tornozelo Não chega a ser Tanto problema assim Mas de repente A meia que você estiver usando Ele fica te roçando Tá Vai ficar correndo muito tempo Ele pode vir te incomodar E aí Na amarração por cima aqui Ele aperta muito na língua Poderia ser um pouquinho Menor a língua Que aí Não apertava tanto Eu uso o último furo aqui E ele pega exatamente Por cima aqui E fica apertando Não me incomodou tanto Mas dependendo Da pessoa que vai utilizar Vai sentir esse incômodo Beleza? Tá aí então New Balance 1080 V8 Espero tentar tudo certo Na muralha ontem Famara né? Mas é um tênis muito bom Eu gostei muito dele Beleza? Bem Queria agradecer ao New Balance Pelo divido calçado É o segundo tênis Que eu conheço da marca O primeiro foi o Zant V3 Que eu usei Nas 15k da New Balance Aqui no Rio Como eu fui pacer Mas como é um tênis do ano passado Não vou chegar a fazer review dele Já o 1080 não Ele foi lançado esse ano É recente Eu vou correr com ele na muralha Já corri no caso Então tá feito o review Uma excelente opção pra você Que tá buscando um tênis Nessas condições Beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com a amiga corredora Tem a inversão dele feminino também Conversei com o pessoal do marketing Da New Balance Inclusive tem várias corredoras Que trabalham lá no marketing E adoram esse calçado São corredoras Então não é só pro masculino não Feminino também Beleza? Siga o nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Na quilometragem Pra ficar bem fácil Programa na quilometragem Com cá Usa a nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa na quilometragem Tudo junto Pra colocar só a foto No nosso mural de foto semanal Dá aquela mural pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar Fazendo vídeos Review de calçados Como esse E reunião base Pode mandar mais aí E se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação É muito importante Que assim nossos vídeos saírem Nem sempre sai vídeo Na segunda fila Dezenove e trinta Você é notificado Assiste o vídeo Sempre à primeira mão Não perde conteúdo E fica sabendo de tudo Do mundo running Beleza? E já aproveito Pra convidar vocês Corredores e corredoras Pra assistir em breve A cobertura da A muralha Up and Down Esse ano O percurso Up Beleza? É o próximo vídeo aqui do canal Tudo o que rolou na prova Pro meu back to back Será que saiu? Aguarde E até o próximo vídeo Valeu Tchau E até o próximo vídeo Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.